E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma informação do nosso canal. E olha só, a notícia importante agora é sobre Serginho Groisman. Olha só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu gostaria também de saber de vocês aí, se você curte esse apresentador, há quanto tempo você curte e se realmente você acha ele um apresentador bacana e sincero, tá bom? E olha só, sem mais delongas, vamos direto para a notícia. Que assim, a TV Globo segue analisando sua programação e não descarta fazer novas mudanças nos próximos meses. Pois é, isso porque, segundo Alessandro Lobianco, do A Tarde é Sua da RedeTV, o Altas Horas, programa comandado por Serginho, deverá passar por mudanças na emissora dos Marinhos. Será que ele vai ser deixado de lado? Olha só, vamos entender aqui. Dessa forma, o Ao Vivo do A Tarde é Sua, do Alessandro Lobianco, falou com exclusividade sobre o assunto e republicou a informação em uma conta oficial no Instagram, causando um verdadeiro alvoroço entre os internautas. Exclusivo, Globo discute transformar o Altas Horas em um programa de temporada. A primeira delas seria o Altas Horas de Verão, que também começa a ser discutido na emissora, declarou ele, legenda de sua postagem na rede social. Olha aí pessoal, em suma, os seus seguidores logo reagiram. Espero que não acabem com o Altas Horas de todos os sábados. Eu acho legal esse projeto do Altas Horas, Verão. Acho uma boa ideia, mas é horrível que a Globo já pensara em descartar o Serginho. Disse outra internauta muito preocupada com a situação. A Globo ficou louca e é o melhor programa que a Globo tem. E o Serginho agora sim, não tem mais nada de bom. Reveja seus conceitos, Serginho. É isso. Disse outro seguidor muito revoltado. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí o seu comentário. Deixe aí o seu comentário.